Já estou com os seus novos exames. Desculpe o atraso. Quem é seu colega? Bom, doutor House. Sim, doutor Wilson. Não estou precisando de ajuda. Sei qual é o diagnóstico. Acho que não. Sr. McKenna, o que vou dizer é incrível, mas o senhor não tem câncer. A biópsia parecia adenocarcinoma, mas não era. As lesões em seu pulmão são inofensivas, está ótimo. Não entendi. Legal. Não, 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 eu sei que pode ser um choque, mas chequei os exames duas vezes. Acabo de aceitar uma oferta pela minha casa. Dei três festas de despedida e estou comprando passagens aéreas para a Veneza. Que vai poder usar estando vivo. Tenho que pagar seis mil dólares para o corretor pela casa que não vou vender. Não tenho esse dinheiro. Obrigado por me informar. Eu achava que viver seria mais importante do que as despesas.